São 12 horas e 21 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje tem agora premiado e hoje tem importadora 3 elefantes. Esse super kit aqui pode ser seu, aqui tem produto para cabelo, tem sombra, tem batom latim, que eu estou vendo ali no cantinho, tem shampoo, tem creme para restaurar os seus fios e tem um monte de outros itens de maquiagem para você ficar bonitona. Para participar é muito fácil, você liga 3307 3950 e não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, antes de fazer o sorteio vou chamar o Emerson Santos, na minha casa agora, hoje é dia de na minha casa agora, aquela visita, aquela bagunça organizada que o Emerson faz na casa de todo mundo, vamos lá. Onde que o Emerson vai fazer a visita? Emerson Santos na minha casa agora. Olha, eu estou aqui na rua Apocalipse, Márcia e Telespectador, aqui no Nossa Senhora de Fátima, visitando a casa de telespectadores do programa da comunidade. Eu cheguei aqui na casa da nossa amiga, como é o seu nome? Dua Glória. A senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? 26 anos. 26 anos, quantas pessoas moram aqui? Moram 11 pessoas. 11 pessoas, a senhora tem quantos netos? Eu tenho 27 netos. 27 netos! É o seguinte, qual o mercado mais barato da Zona Leste? O barateiro! Tem certeza? Com certeza! Ganhou! Entregue pra ela aí, ganhou, muito obrigado pela sua audiência, viu? Vamos pra próxima casa aqui, casa de telespectadores também, aqui da rua. Qual o seu nome? Regina. E a dona Regina, tudo bem com a senhora? Tudo bom. Qual o seu nome? Regina. E a dona Regina, a senhora mora há quanto tempo aqui? 26 anos. Qual o mercado mais barato? O barateiro! Tem certeza? A bicha! Ganhou! Pronto! Tá aí! Muitíssimo obrigado pela audiência, viu gente? Obrigado! Isso aí é o quadro na minha casa agora. Volto contigo, Márcia! Doze horas e vinte e três minutos, agora eu te ouvi, agora eu te ouvi, meio que ele tá falando comigo, também eu não tô ouvindo, não estava ouvindo, mas agora eu ouvi. Olha só, doze e vinte e três, hoje tem cine espetacular, tem suspense no cine espetacular com o filme Carrie, A Estranha. Ela foi educada pela mãe, uma fanática religiosa, e Carrie White torna-se uma jovem oprimida, sem amigos e com baixíssima autoestima. Além de todos esses problemas, a jovem é o alvo predileto de seus colegas de classe, que não poupam esforços para poder deixá-la ainda mais constrangida. Com a proximidade do baile escolar, Carrie percebe que possui poderes paranormais e isso muda a vida dela pra sempre. Vamos ver um pouquinho do filme que vai rodar hoje no Cine Espetacular. Cine Espetacular Olha só, hoje é um ótimo filme pra você assistir, baixo do dedo no friozinho, e é hoje, onze horas e quinze minutos da noite, no Cine Espetacular. Carrie, A Estranha, doze e vinte e quatro, vem cá que tem sorteio no nosso agora premiado, não diga alô, diga importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô! Importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem, vai! Vai, fale! Importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Isso, ganhou, gente! Ganhou ali, ajudei muito. Como é seu nome? Valdenira. Valdenira, fala de que bairro? Agua Verde. Fala com o pessoal da produção pra combinar de vir buscar seu prêmio, tá, dona Valdenira? Tá. Um beijo, meu Deus. Vamos, doze e vinte e cinco. Olha, o rádio vai ajudar a Valdenira a se maquiar, usar o produto lá dentro de todos os três elefantes, hein? Vou logo avisando. O Bosque da Ciência está fechando as portas para a visitação. O repórter Juliano Couto esteve lá hoje cedo pra poder mostrar a situação do bosque. O motivo é o quadro reduzido de funcionários, de servidores, que viabiliza a manutenção do bosque. Vamos ver o que foi que ele apurou lá com o Juliano Couto lá no Bosque das Ciências. Olá, pessoal. É isso aí. A gente está aqui no Bosque da Ciência. Hoje, infelizmente, pra trazer uma notícia que nos deixa triste, né? Afinal, o Bosque da Ciência fez parte da minha infância, da infância aí de muitos estudantes. Olha só, a gente está aqui no tanque dos peixes bois. O peixe boi, na verdade, é o símbolo aqui do ímpar do Bosque da Ciência. Afinal de contas, existe um grande trabalho aqui, onde muitos são retirados da natureza, ficam presos aí na rede de pescadores e são trazidos pra cá, onde eles são bem cuidados e acabam ficando alguns pra visitação, pois muitos não conseguem retornar à natureza. É um belíssimo trabalho, mas a notícia que a gente traz hoje, infelizmente, o Bosque da Ciência está fechando as portas. Pois é, isso mesmo. Não vai ter mais visitação, os estudantes não vão mais poder conhecer aqui o espaço, a não ser que seja um trabalho agendado com agências de turismo ou com alguma instituição de ensino. Somente as visitas agendadas, visitação ao público, a partir desta terça-feira, infelizmente, o Bosque da Ciência está fechando as portas. Vamos mandar um pouquinho mais aqui pra mostrar esse trabalho aqui do Bosque da Ciência com os peixes bois, mas eu vou continuar conversando com você aí de casa. Porque, olha só, o que a direção está alegando? A direção está alegando que, infelizmente, o quadro de servidores está muito reduzido e são mais de 20 atrativos aqui no parque. E, é claro, o tanque do peixe boi acaba chamando mais a atenção, que é onde a garotada realmente quer tirar foto ali com o animal. Mas, infelizmente, devido a essas 20 atrações, um quadro de apenas 4 servidores, é isso mesmo, não tem condições de arcar com a manutenção e com todo o trabalho aqui do Bosque da Ciência. A Casa da Ciência, por exemplo, que foi reinaugurada há pouco mais de um mês, infelizmente, também vai ficar fechada, aberta apenas para cientistas e pessoas que trabalham aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Infelizmente, aí, é uma notícia muito triste pra gente que mora aqui na capital, aqui em Manaus, e que tem aqui o Bosque da Ciência como símbolo da nossa ciência, da nossa natureza. São mais de 13 hectares de floresta em uma área urbana da cidade de Manaus. Uma tristeza mesmo, viu? Uma verdadeira tristeza. Vamos trazer uma última notícia antes de eu encerrar aqui o programa. Uma moto foi furtada hoje cedo lá no bairro Presidente Vargas. Traz a imagem pra mim, você acompanha a ação do criminoso? Ele chega, passa na frente da moto, dá uma olhadinha, vai lá, sobe na moto, ó, tá fazendo ali, ó, tá fazendo ali a volta, tava chovendo, debaixo de chuva mesmo, ele foi lá, mexeu ali onde dá a ignição da moto, ficou olhando encostada na moto, aproveitou que a rua tava deserta, tava todo mundo dentro das suas casas por causa da chuva, foi lá, mexeu na ignição, olha, ele já é acostumado, você vê que ele tem já habilidade, com uma mão só, subiu na moto e levou a moto do dono. Ele não é o dono não, viu? Ele é o ladrão, esse aí é o ladrão. Quem souber informações sobre o paradeiro da moto, a placa é PHI 0107, PHI 0107. E principalmente souber quem é esse homem que roubou a moto de um pai de família, roubou a moto de um cidadão, entre em contato com a polícia pelo 181. Sua identidade vai ser mantida em sigilo, você não precisa se identificar. Agora precisa identificar esse ladrão aí, que o caboclo chegou lá e levou a moto dos outros. Ah, faça-me um favor. 12h30 em ponto. Você que acompanhou o programa da comunidade nessa terça-feira, muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Amanhã, quarta-feira, a gente está aqui bem cedinho junto com você, a partir das 11h, amanhã, logo depois do Namira. Um grande beijo para você e até amanhã. Mas não sai daí não, porque a Socorro Sampaio já está aqui do meu ladinho, esperando por você para apresentar o Fala Amazonas. Oi, Socorro!